Entrei no aplicativo do Mercado Pago e de repente a linha de crédito que eu tinha disponível desapareceu, tanto o Mercado Crédito quanto o Limite Expresso. Nesse vídeo, entenda por que isso acontece. Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silvino CX e hoje o assunto é referente ao Mercado Pago, mais especificamente a respeito das linhas de crédito disponível, do Mercado Crédito e também do Limite Expresso. Muitas pessoas acabam utilizando da forma correta e do nada, quando vão solicitar novamente essa linha de crédito, simplesmente ela desapareceu sem nenhuma notificação, tá bom? Então eu vou te explicar por que isso ocorre com muitos clientes. E não deixe de comentar aqui abaixo se isso já ocorreu com você, né? Se de repente a sua linha do Mercado Crédito ou do Limite Expresso desapareceu. Comente aqui abaixo porque é muito importante o seu comentário. Bom galera, antes de começarmos aqui esse vídeo, já quero deixar na descrição alguns códigos de indicação para abertura de conta mais cartão de crédito de forma facilitária, tá bom? Vou deixar também aqui disponível o link de indicação do Banco Inter, né? Para você estar abrindo sua conta digital 100% grátis e adquirindo seu cartão de crédito aí com a bandeira Mastercard, anuidade grátis e muito cashback se você for aprovado aí no crédito, beleza? E além do mais, abrindo sua conta com o código de indicação aqui do canal, você ganha R$10,00 de volta aí na sua conta, tá bom? Vou deixar também o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco e compartilhar o seu conhecimento e as suas experiências com os bancos digitais aí com os nossos demais amigos, tá bom galera? Então, assim que terminar o vídeo, corre lá no nosso grupo e participa. Bom galera, como funciona a questão do mercado crédito, né? Como é que funciona a questão do limite expresso do mercado pago? Seguinte, muitas pessoas estão utilizando aí, né, principalmente a linha do limite expresso, né galera? Que é para o negócio, né? Você saca aquele dinheiro e compra aí produtos para o seu negócio, né? Resolve o seu problema, a sua pendência, ok? E muitas pessoas, por exemplo, ao pegarem R$1.000,00, né, dividirem esse valor em 4 vezes, quando vão pagar a última parcela e vão solicitar novamente essa linha de crédito, não vai estar mais disponível. Entrei em contato com o atendente do mercado pago e ele informou a respeito dessa questão, né? De você pagar as suas linhas de crédito e de repente ela desaparecer. Ele informou que essas análises, né, elas são feitas de forma automática, galera. São feitas por robôs, não é por humanos. E por isso, essa análise é feita aí direto, né? O tempo todo eles ficam fazendo essa análise no sistema de forma individual para ver o perfil de cada cliente. E muitas das vezes, galera, essa análise automática, ao invés de beneficiar o cliente, acaba prejudicando, porque a linha de crédito que tem disponível, por exemplo, você solicitou o limite expresso, tá? R$1.000,00 e você parcelou em 4 vezes. Pagou as 4 parcelas em dia sem atrasar nada. Óbvio, você vai esperar um aumento de limite aí expresso, não é isso? E na realidade, o que ocorre é que esse limite, ele desaparece. E isso acaba sendo desconfortável para o cliente, né? Ou seja, quanto mais você utiliza uma linha de crédito e paga em dia ali da forma correta, óbvio, a instituição vai ver com os bons olhos e vai estar te conseguindo aí mais linhas de crédito novas, né? E até mesmo mais limites, né? Mais aumento de limite aí nas funções que você tem disponível. Já com o mercado pago, por meio dessa análise automática, acaba prejudicando muitos clientes, que quando vão estar utilizando essa linha disponível, acabam não encontrando e isso é muito frustrante. Vale lembrar, pessoal, que essa análise de crédito aí do mercado pago, ela é feita tanto para mais quanto para menos, tá? E aí, eles podem estar aumentando o limite do seu cartão de crédito, o limite expresso disponível e também o limite do mercado crédito. No entanto, o que tem ocorrido para o cliente, né? Como vocês sabem aí nos vídeos, é que essa análise não tem beneficiado nenhum cliente. Pelo contrário, tem prejudicado, né? Ao invés de estar aumentando o limite de quem paga em dia, vai diminuindo e muitas vezes desaparecendo, como é o caso aqui de muitos inscritos no canal que relataram nos comentários e também lá no PV do nosso WhatsApp que a linha de crédito simplesmente desapareceu quando foi paga a última parcela. E não deixe de comentar, pessoal, vocês também teve problema com a linha de crédito aí disponível no mercado crédito? Tipo, você pagou todas as parcelas e de repente foi lá novamente para solicitar e desapareceu? Comenta aí aqui, tá bom? Vale lembrar que seu comentário é muito importante. E aí, galera, o que fazer quando isso ocorre? Perguntei para o atendente e ele falou que no momento não poderia ser feito nada. Como a análise é feita de forma automática, você tem, de fato, que está aguardando aí, vamos dizer assim, a boa vontade do mercado pago estar liberando novamente essas linhas de crédito para você. Isso ocorre com o perfil de cada cliente diferenciado, tá? Por exemplo, pode demorar 15 dias para 1, né? 30 dias, 2 meses e até 6 meses para essa linha de crédito estar retornando novamente. A gente não sabe ao certo, tá? Mas varia muito. Tem pessoas aí que já estão pouco mais de 6 meses sem receber novamente essa linha de crédito de volta, tá? Infelizmente, é uma demora muito grande. Então, o que nos resta mesmo é esperar e aguardar a boa vontade do mercado pago estar liberando essa linha de crédito novamente. Galera, antes de finalizar esse vídeo, quero saber de vocês. Quanto tempo que você já está sem receber aumento de limite no cartão de crédito mercado pago? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu confesso para vocês que eu já estou há mais de 8 meses, galera, sem receber aumento de limite no cartão. Simplesmente trava tudo, né? Mercado crédito, limite expresso e o cartão de crédito. E olha que tem usado bastante aí os benefícios disponível. No entanto, não está adiantando nada, viu, galera? Comenta aqui quantos meses que você já está sem aumento de limite no cartão de crédito e também, se possível, no mercado crédito. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Bom, galera, vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra nos próximos vídeos com mais assunto a respeito do mercado pago. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho